Rishiotto Plásticos É isso aí, minha gente Saindo da Rishiotto E agora Aqui, gente, essa carga da Ortega Logística Normalmente são vários Várias coletas Aqui Nós realizamos a primeira coleta Que foi Rishiotto Hoje é quinta-feira Quinta-feira, dia 25 25 de abril 5 de maio 5 de maio 2023 E agora Nós vamos, gente Para a segunda coleta Olha, pessoal Aqui é uma fábrica de plástico Que é a Rishiotto Está aqui do nosso lado Lá embaixo Nós temos a Pratik Plasmonte Nickelart Faz um monte de outras fábricas Sendo que a de plástico É a Pratik E a Plasmonte É muitas fábricas de plástico Que o povo tem aqui Na cidade de De Pedreira Pedreira Pedreira, São Paulo Exatamente Interior de São Paulo Bastante morro tem nessa cidade Agora nós vamos lá Para o depósito do Ortega Ele tem um depósito aqui também Uma filial dele E nós vamos lá na filial dele Fazer mais uma coleta Mais uma coleta E depois nós vamos lá Para Jaguariúna Fazer a segunda A terceira coleta E vai ser só amanhã a coleta Exatamente Nós vamos hoje até lá Porque já podemos entrar lá Mas vai ser só amanhã a coleta Jaguariúna normalmente A gente descarrega A gente carrega De madrugada Sempre carrega de noite Então a previsão é Para amanhã da noite Para amanhã da noite Vamos entrar por aqui Vamos esperar o pessoal Manobrar Que daí a gente Entra mais sossegado Já vai fazer uns espetinhos aí Vai sair um espetinho de gato Opa, que bem Churros Desde a última vez que a gente veio Mudou bastante coisa, né? Mudou E o carrinho de chuvas ali na frente Um espetinho Olha a motoca aí Vamos comprar uma dessa, Leila? Para a gente ir lá em casa Olha aí Olha aí Tá vendendo Vamos comprar uma dessa para a gente ir lá em casa Mas lá na Rixoto também mudou Rixoto mudou Diz que aqui na Plas Monte Que a gente não vai dessa vez Também mudou Então tá mudando muita coisa É que faz tempo que a gente não carrega aqui, né? Na Rixoto agora tem almoço Almoço Rixoto oferecendo almoço para as pessoas Os motoristas Então obrigado aí A galera da Rixoto aí Marmita de graça E de bom É que podia ir lá almoçar Só que teria que dar a volta em toda a empresa Isso Ou A opção da marmita Que daí eles trazem lá Aí como a gente é preguiçoso, né? Queríamos andar Ó Fizeram uma pista ali Skate Aqui Deve ter shows Alguma coisa assim Louveira E nós vamos portando por aqui por dentro Porque a gente quer o Melhor caminho que tem para a gente voltar Dá bem A gente subiu numa rua dessas Lembra a primeira vez que a gente pegou esse trajeto sozinho? Não, não foi para aqui não Foi lá não É, mas Para esse é para esse lado É Até a gente aprendeu os trajetos aqui A gente apanhou bastante Porque primeiras vezes que a gente veio Tinha um rapaz aqui Que ia junto Mostrava o caminho, né? Ele trabalhava com o Ortega Era o assessor do Ortega Isso Né? Aí Apesar do Ortega não ser político Ele tinha um assessor nele Acessorava aqui Aí depois A gente começou a vir sozinho Primeiramente a gente errou Subiu no morro deles Pior é que as ruas Pior é que as ruas são apertadas Vamos ver como é que vai ficando as ruas aqui O outro já montou as mesinhas aqui para servir espetinho também Vai sair Mais um espetinho de gato aí A noite o pessoal começa, né? Espetinho, cachorro quente É um McDonald's? Ali é um McJoara McJoara Aquela vez que a gente entrou reto A gente subiu reto ali Pra aquele lado Pra aquele lado Pra aquele lado ali É Em vez de a gente entrar aqui Nós fomos pra lá Ah Mas acho que nós estávamos indo E nós estávamos indo carregar? Não, nós estávamos indo carregar A gente subiu pra lá Aí foi Ali é subir morro Ali é divino Então Aí aqui tem muito morro aqui Que é complicado Dependendo do lugar Pra você ficar enroscado aqui Nessa Nessa cidade aqui Tem vários pontos aí Que você pode enroscar o caminhão Eu digo pra caminhões Que tem o nosso Comprido Comprido O caminhãozinho curto aí Sobe e desce Aqui São duas placas Que tem Isso aí Proibido o caminhão Isso aí Quando é proibido o caminhão Você já Espera Para ali no posto Lavar esse vidro, né? Vamos lavar o vidro Vamos dar um Um pouquinho de De gasolina Botar gasolina Aí o pessoal Diz Ah O óleo diesel Baixou Ah O óleo diesel Subiu Ah Eu não sei Pra mim É sempre uma coisa Sempre põe sem pila Mesmo Pra mim Eu sempre ponho Sem pila Não faz Subiu Sempre põe Olha só Agora Tem as tendinhas Aqui As barraquinhas É A praça De alimentação 100 metros Na rotatória É que a prisione é saída Para o banal Isso é bom Tem as barraquinhas Tem as barraquinhas Então eu vou lá ter E aí Tem as barraquinhas É, e vamos cortando Já estamos chegando perto Da parte De baixo da cidade Olha a esquadra bonita que fizeram aqui Esquadra bonita, uma praça bonita Mais outra praça de alimentação aqui Com os truques fortes O lugar de ponta agora O que não está Não sei se agora É local para Parar caminhão Aqui é sempre complicado O lugar para parar caminhão Tipo assim, não tem um posto Para ir para caminhoneiro Tem um posto Mas lá ele só aceita mensalista Para ficar lá Nem que você pagar, não pode ficar Só mensalista A gente tem que estar deixando O caminhão na rua aqui Só que agora eles Andaram mudando As nossas coisas também Então eu acho isso Olha a gente, olha a base desse Mas agora Vamos pegar aqui a nossa direita Agora aqui também tinha uma fábrica de plástico, não é? Aqui não Não? Aqui não Esse aqui a gente carregou uma vez aqui, não? Não A gente carregou lá para trás A rainhação nordeste Sim, a tela sim Tinha mais uma que a gente carregou E aqui na frente tem o 10 10, o Lanchonete do 10 A gente pode vir para o meu lanche Ali também tem uma casa de frios agora que tem peixes Essa aqui, o Lanchonete do 10, é muito bom Escutar música ao vivo É E agora nós vamos Vamos dar uma paradinha aqui Certo? Exatamente Vamos encher o fundo do tanque? Vamos embora Agora é que o espera, meu filho, quem mais foi eu Esperei muita gente, agora é que o espera E agora falta pouco Mais Quatrocentos e oito, quinhentos metros A gente vai chegando no depósito do seu Ortega Vamos ver se é fácil Aqui não é muito fácil as coisas, né? Olha lá, não pode caminhão Já está escrito Prevido caminhão Quando você vê aquela plaquinha lá, arrepia, arrepia os braços Aí nem tem que ir, né? Nem tem que ir que é fria Como diz o ditado, né? Não vai não, não vai não Sem entrar no sono profissional Sem entrar no sono profissional Alguém estava chamando aqui Acho que é o rapaz aqui da Ortega Vamos ver onde é que é aqui, gente É bem aqui, olha, nessa rotatória É bem aqui, nessa rotatória Lá naquele prédio lá Ali acho que o cara já deve estar esperando Ah, já descobriu daqui Não é que é bom, o lugar mesmo E você passou o limpador Só que o limpador não tinha sido lavado Olha a sujeira que estava Aí, já achei o lugar aqui Carregado, ó Falta do sal Jaguar Beleza, minha gente? É isso aí, agora nós vamos para Jaguariúna Para fazer o próximo carregamento Que será, provavelmente, amanhã, final da tarde Beleza? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus nos acompanhe E de novo E até mesmo Tchau